Plantar o bem Essa é minha missão E as de todos são bem Faz corpo e alma você também Seja salvação e cura de alguém Você pode escolher Ver a bondade em cada ser Em um mundo melhor ter E viver para ser e fazer Mesmo que às vezes pareça tudo escuro E até mesmo feche o nosso coração Não deixe de acreditar Nessa luz que é o que nos conduz A caminhar e traçar Nossos passos no chão Transformar nossa fala em ação Trazer a paz que o mundo precisa de nós Acreditar Seu lado bom para o universo mostrar Conduzir cada alma brilhar Pois todos juntos somos O mundo melhor Cada ato nos eleva ao céu Para buscarmos a beleza rivel E assim proteger o mundo do mal A miséria Quero acabar de uma vez com ela E ver a criança bem bela Brincando trazendo sua pureza pra cá Mesmo que às vezes pareça tudo escuro E até mesmo feche o nosso coração E até mesmo feche o nosso coração Transformar Transformar nossa fala em ação Trazer a paz que o mundo precisa de nós Acreditar Seu lado bom para o universo mostrar Conduzir cada alma brilhar Pois todos juntos somos Pois todos juntos somos O mundo melhor Foca vamos juntos melhorar este lugar Não estamos aqui só pelo nosso bem estar Nossa tarefa é cuidar e lapidar Pois somos um e precisamos nos conectar A caminhar e traçar nossos passos no chão Transformar nossa fala em ação Trazer a paz que o mundo precisa de nós Acreditar Seu lado bom para o universo mostrar Conduzir cada alma brilhar Pois todos juntos somos O mundo melhor Para o universo Claro que ele ama